Oras rendidas, saltas e felizes São as que passo junto a Ti, meu Deus Ó Mestre amado, Criador divino Do santo sábado Tu és Senhor Busco a Tua face de manhã bem cedo Pois Tuas bênçãos quero receber Ó Mestre amado, Criador divino Do santo sábado Tu és Senhor Ó Mestre amado, Criador divino E logo à tarde, quando o sol se esconde Quero prostrado aos Teus pés estar Ó Mestre amado, Criador divino Do santo sábado Tu és Senhor Ó Mestre amado, Criador divino Obrigado.